Fala galerinha, tudo certo? Alexandre do Meliponarotor. Hoje a gente vai ensinar vocês a trabalhar com a isca enterrada. O que a gente tem aqui? Para começar o vídeo, eu já tenho aqui uma bolinha de cera. Cera geoprópolis, que fica dentro do atrativo. Quando termina o atrativo, fica umas bolinhas, uma massa. Então a gente faz essas bolinhas e põe na garrafa enterrada, que ela aguenta mais tempo, tá? Esse atrativo. Vamos colocar o atrativo normal também, cheio bastante de atrativo. Primeiramente, a gente vai pegar uma garrafa de 5 litros, preferência de 5 litros. Pode ser a de 2 litros também, tá? Então, na hora eu estou meio ofegante, que eu estava colocando o isca, eu estava trabalhando e estou meio exausto, né? A gente começa a fazer furos. Pega uma faquinha, ou esquenta, ou mais afiadinha, né? E faz uns furos na parte de baixo, tá? Na parte de baixo da isca. Essa parte de baixo da isca, o que acontece? Quando tiver umidade dentro da isca, ela vai para a terra. Ela sai. Então é muito importante isso, tá? Em cima nunca furar. Porque se chover ou dar umidade, não vai entrar na isca. Não vai entrar na armadilha para capturar ela, tá? Então aqui, escolhi um local. Uma árvore, né? Porque nós temos uma árvore mais ou menos de 25, 30 centímetros. E vou colocar no pé dela. A gente vai colocar ela assim, tá? Vamos preparar ela com bastante atrativo, tá? Ó, vai rolando ela assim, vai dar uma chacoalhada. Bastante atrativo. Que é uma isca que a gente não vai mais poder ver um bom tempo, né? Então, preparar ela bem. Sempre um atrativo muito bom, fresquinho, de qualidade. E de preferência que você mesmo faça. Ó, essa bolinha é o geoprópolis, é cera que sobra do atrativo. Bota aqui dentro. Isso aqui vai dar um tchan aqui para elas, tá? Isso aqui vai ficar bastante tempo que vai pegar o atrativo aqui, ó. Então vai durar bastante tempo. É... A gente faz um corte na tampinha, né? Encaixa uma mangueira corrugada. Pode ser uma mangueira 3 quartos também. Sempre 3 quartos para a circulação da isca, tá? A de meia não é tão boa. Elas não conseguem fazer a circulação de ar da isca. Porque a de meia, ela fica muito fechada e as abelhas passam muito trabalho, né? Principalmente meliponas, né? Isso aqui é uma isca de meliponas. Escaptotrigona. Bugia. Guaçu. Muito bom para pegar guaçu, né? Isso aqui é a melhor isca que tem para guaçu, tá? A gente encaixa ela aqui, ó. Praticamente pronta. Não precisa botar plástico, não precisa nada. A gente vai enterrar com os furos para baixo, tá? Isso aqui é a isca. Vai ficar aqui. Vou dar mais uma meladinha. Trabalhar bem aqui com a atrativa. Ficou bem... Bem boa. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o furo... O buraco. Vamos fazer o buraco bem rente à árvore. A gente vai trabalhar aqui bem rente à árvore para usar essa estrutura da árvore aqui como base também, né? Tá bom que o barrinho está bem solto, tá? Pode ser feito em locais que tem folhas também, né? A gente não tem muito barro, mas tem uma camada de folhas, né? Então, tampar com bastante folhas. E depois que tiver com as folhas, a gente coloca umas pedras, umas madeiras em cima, assim, né? Para dar uma segurança a mais. Porque pode algum bicho querer mexer, né? Como é... Tá raso, tem folha, né? Então, tem muito bicho que escuta a abelha. Não é só pelo cheiro, né? E sim pela vibração da abelha, o barulho dela. Como tem pouca terra ali, então... Ela chama a atenção dos animais. Se for um animal esperto, não vai, né? Se for um... Um animalzinho... Que é papabelha... Tá ali, né? Tipo a irara, quati, tatu... Tatu vai muito nisca, né? Praticamente estamos com um buraco pronto aqui, né? Muito rápido. Muito rapidinho, né? Então, é... Essa isca aqui, vocês têm que colocar sempre num local... É... Conhecido assim, né? Não encher a mata de isca. Beleza, quer encher a mata de isca tranquilo. Por quê? Ela é uma... Ela não é tão visível, né? Então, o que vai acontecer? Ela fica... Buraco aqui, né? Fica somente o cano pra fora. Fica o caninho pra fora. Então, é... Isso aqui é a tua visão da isca, né? Tu vai procurar isso aqui. Quando tu vê uma isca na árvore, tu já consegue ver de longe, né? Isso aqui já fica... É até interessante esse tipo de iscas, pra locais que tem muito furto de isca, né? Então, é bem interessante isso aqui, porque... Bota uma mangueirinha preta ali, bota umas folhinhas por cima, pra ninguém ver. E... Tem que ser um local assim, conhecido, tanto pra ninguém mexer, pra ele ficar seguro, né? E também pra ti, de vez em quando, dar uma olhadinha. E pra verificação dessa isca, né? Pra ver se tu capturou alguma coisa, né? É sempre na entrada. Tu pega a entradinha da mangueira, vai ali, olha. Vai ter um barrinho, vai ter uma resina, alguma coisa, né? Movimentação de abelha. Tu viu essa movimentação de abelha? Dá um tempinho, deixa ela se manter. Não precisa ter pressa pra tirar a isca do mato, tá? Não precisa tirar. E... Deixa ali, tranquilo. Assim que tu vê a movimentação, dá mais um meizinho ali, um... Aí tu pode retirar, cavar um pouquinho, né? E verificar através da isca, aqui, ó. Se tá formado um enxame, tá? Então, sempre na posição. Tu retirou ela assim, sempre vai manter nessa posição. Se tu colocar assim, vai ser sempre nessa posição. Nunca troca a posição da isca, tá? Nunca. Porque isso afeta a abelha, tá? Afeta as crias novas. Então, assim, ó. É... Tu colocou ali... Colocou, caninho bem pra dentro, tranquilo. Pra fora. Fechou, agora vamos... Terrar essa isca e cobrir bem. Tá? Não pode entrar claridade na luz. Já tô usando um lugar que tem bastante barro, que eu consigo fechá-la bem. Depois eu vou até colocar umas madeiras em cima, assim, pra... Fechar bem... É... Caso chover alguma coisa, né? Pra não tirar o barro em cima da garrafa. Então, como é barro aqui, ó. Eu consigo fazer o... Eu consigo tampar ela bem, né? Vou colocando, socando certinho. Já vou mostrar pra vocês que o... A câmera tá no tripé. Tripé improvisado ainda. Tá numa madeira fincada no chão. Tô sozinho aqui. Tô no refúgio, gente. Pra quem não conhece o refúgio, Só colocar Refúgio Thor no Google Maps Ou no... Ou no... Instagram, né? Refúgio Thor Águas Mornas. Se não me engano é Refúgio Underline Thor Underline Águas Underline Mornas. Pra quem não conhece o underline, é aquele traçãozinho que tem embaixo da cifra, né? Então, aqui lá. É um traçãozinho, underline. Perdão, não é underline, não. Esqueci o nome. Não, não. É underline, é underline. Isso mesmo. Gente, tá praticamente, ó. Nesse minutinho que a gente tava conversando. Tá? Tá praticamente pronta. Eu vou... Ligar a câmera aqui. Vou mostrar pra vocês Como ficou aqui, né? Mas perfeito, impossível. Tá ótimo. Tá? Aqui ainda posso botar um... Uma madeirinha, alguma coisa pra segurar a entrada, né? Pra não ficar tão rente ao chão. Então, deixa eu ver se eu acho uma... Não é preciso, tá? Mas eu... Quer deixar esse caninho mais longo? Então eu vou... Vou colocar aqui. Aí, ó. Já vou mostrar pra vocês, tá? Deixa eu retirar a câmera aqui. Aí. Então, ó. Como é que ficou? A isca ficou enterrada, né? A garrafa. Ficou enterrada. Aqui tá o caninho. Como eu havia dito, né? Até ter um pauzinho. Fica a entradinha assim, ó. Ó. Fica perfeita, tá? Quem quiser mais escondido, pode colocar mais rente aqui, ó. Mangueirinha preta. Ah, tô num local que rouba muita isca, né? Aí você pega assim, ó. Bota um pouquinho em cima, assim, ó. E deixa só um pedacinho, tá? Vem com uns galinhas, assim, ó. E faz essa... Esse... Esconderejo aqui, ó. Deixa assim. Então o pessoal não procura muito, né? O pessoal tá mais de olho nas árvores, assim, né? Pra quem não conhece o refúgio, tá aí, ó. Aqui é o meu refúgio. Tá sendo construído. Essa é a vista. Tô... Já capturei algumas abelhas aqui. E tô... Tô... É um... É um terreno gigantesco aqui, todo preservado, só mata, né? Então, tô botando as iscas em locais mais abertos. Ó lá da estradinha que foi feita, né? Então, tá aí. Pra quem quiser mais dicas aí do canal, segue aí, tá? Curtiu o vídeo aí? Dá aquele like. Aquela dica aí, né? Uma dica de ouro. Pra quem gosta de pegar meliponas, tá? Esse aqui é o jeito correto, tá? Captura de meliponas é esse aqui. É... Vai pegar jatai? Vai. Vai pegar. Jatai não tem jeito. Onde tem jatai, tu sempre vai pegar. Às vezes até... Aconteceu comigo já que eu tenho um guaraipo, tenho bugia na isca, e... Chega uma semana depois eu vou lá, tem jatai. Fazer o quê, né? A jatai domina, né? Então, enquanto não tiver essa preservação dessas abelhas maiores, né? A jatai vai continuar dominando, né? Porque... A jatai aí... O que tu vê na mata aí é jatai. É muita jatai. Aqui eu até já capturei uma emerina. A emerina foi... Foi agora há pouco tempo também. Tá bem bonita, saudável, bem top. E aqui vai ser um projetinho que eu vou... Colocar abelhas, vou fazer um meliponário. Então... Tô vendo o que eu tô fazendo aqui, né? Vai... Fazer uma preservação legal aqui, né? Pra mel também, né? Então, como é um local isolado, né? Vai ser um melzinho bem orgânico, bem bom. E... Tá aí a dica, né? Dá aquele like. Segue o canal. Se não for inscrito, se inscreve ali. Compartilha com a galera. Porque uma dica importante. Meliponas, tá? Escaptotrigonas. E... Miringuassu. Essa é isso que aqui é infalível, tá? Pra quem quer pegar bugia. Quem quer pegar aguassu. Tubuna. É... Manda saia, pega muito também. Então... Uma abelha... Vai de certeza. Tá certo? Fui. Tchau. Tchau.